Olá, olá, eu espero que eu esteja gravando, esteja direito, né, porque às vezes a gente dá uns problemas aqui, que vocês me perdoem, meu computador é velho, de vez em quando ele dá umas travadas. Então, hoje eu tô vindo fazer uma coisa diferente, eu tô vindo apresentar um trabalhinho aqui, que eu tenho que apresentar um hino do estado do Rio de Janeiro, beleza? Então, nós vamos começar nos apresentando. Meu nome é Maurício de Moraes, o meu RU é 2593145, e, bem, eu tô fazendo esse trabalho aqui, eu achei bem interessante, eu não sabia, eu não conhecia, simplesmente eu não conhecia o hino, é óbvio que a gente não tem que parar pra pensar, a gente sabe que o hino existe, mas se você não parar pra raciocinar, se alguém te indicar, dá uma olhadinha nisso aqui pra atenção, você não olha, então você não conhece. Bem, segundo o site Educadores, dia a dia, Paraná, igual ao IBR, é um site do estado do Paraná, o hino do estado do Rio de Janeiro, titulado Hino de 15 de Novembro. Ele foi composto em 1889, portanto no final do século XIX, né, o século do Romantismo, pelo maestro João Elias da Cunha, que eu procurei imagens e não encontrei imagens nenhuma dele, o que imediatamente me desanimou em procurar imagens de outras pessoas que estão tratadas aí no trabalho, como, por exemplo, o governador Dom Francisco Portela, governador doutor Francisco Portela, que foi um erro meu, porque agora eu paro pra pensar, é óbvio que vai ter alguma foto, alguma imagem dele, né, por aí. Mil Perdões. Bem, a letra do hino é de autoria do poeta Fluminense Antônio José Soares, de Souza Júnior, e é também Mil Perdões não ter procurado imagens, a primeira, felizmente o primeiro bar que já me fez desanimar de procurar o restante, foi um erro meu, foi meu Deus, assunto, né, e ele só foi, esse hino, só foi oficializado em dia 29 de dezembro de 1889, né. No Instituto Antônio Carlos Jobim, não confirma todas essas informações em cima, nem a alergia, então, bem, é, o que eu encontrei é mais ou menos isso, e três confirmam parcialmente tudo que aí está, né. Opa, então vamos lá, para continuar aqui, eu vou deixar pra vocês aqui, a bibliografia, onde foi que eu procurei, a partitura, se vocês quiserem procurar, está nesses sites, em dois, aliás, de muitas passagens, está nesse site da LERJ, aqui não tem, se não me falo a memória, e eu tenho também, não, eu acho que é aqui que tem, se não me falo a memória, está no primeiro da LERJ, no primeiro da LERJ eu tenho certeza, e esse aqui eu acho que tem, honestamente não me recorto, eu sei que dois desses sites tem, então aí vocês podem copiar, se vocês quiserem eu coloco, ou vou colocar a bibliografia na descrição do texto, do vídeo, ok? Bem, voltando, aqui, agora eu vou tocar pra vocês um pedacinho conforme foi solicitado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, basicamente é isso. Posso falar, a célula rítmica que se repete é basicamente essa, ó, tá, 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 isso vai, vai caminhando por toda a música, a célula rítmica, a célula rítmica é sempre a mesma, como, poder dizer que é um destinato, rítmico, não sei, francamente não sei, tá, então, em dado momento eles vão, conforme a melodia vai caminhando, dá pra perceber que ela muda os acordes, tem algum momento aqui que eu percebo um, um mi maior, tem alguns momentos que eu percebo um sol com sétima na melodia, em alguns momentos eu tenho a sensação de ter um ré menor, né, a partitura tá em dó maior, ou seja, não existe armadura de clave, a armadura de clave tá lisa, não tem nada, e começa uma letra C, então é um 4x4, com uma passagem ali pra lá menor, porque tem um sol sustenido no meio da brincadeira. Basicamente é isso, eu vou encerrar por aqui, que não pode passar de 10 minutos, né, desculpe os erros, e obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.